Escola é o lugar que se faz amigos, não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos, escola é sobretudo gente, gente que trabalha, gente que estuda, que alegra, que se conhece, se estima, o diretor é gente, o governador é gente, o professor é gente, o agudo é gente, cada funcionário é gente, a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, volta e irmão, nada de ilha cercada de gente por todos os lados, descobrir que não tem amizade com ninguém, nada de ser como tijolo que forma parede indiferente, frio e só, o importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, também criar amizades, laços, criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela, ora é lógico, para uma escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar e crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz e é por aqui que podemos começar a melhorar, a empatia é a capacidade de entender e compartilhar emoções, sentimentos, pensamentos e perspectivas com outra pessoa, é a habilidade de se por no lugar de outra pessoa, reconhecendo e respeitando suas emoções e experiências. A empatia envolve uma conexão emocional e cognitiva com os sentimentos alheios, possibilitando assim que a pessoa consiga entender os sentimentos de Okra, mesmo sem não ter passado por tal situação. A PASMAS ESCOLAS é fundamental para promover um ambiente de aprendizagem positivo e saudável. Com a PASMAS ESCOLAS, os alunos são mais seguros e confortáveis para estudar e interagir com seus colegas. A prática da empatia e da resolução pacífica de conflitos pode ajudar a construir um clima de PASMAS. A construção de atividades que incentivam a convivência harmoniosa entre os estudantes pode ser um passo importante para a PASMAS ESCOLAS. A educação para a PASMAS ESCOLAS contribuiu para a formação de cidadãos conscientes de seu papel na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. . . E assim ficou pronto.